O tempo todo a Javes teve sua mão Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e vier Você foi a baixada do meu coração Vai morar no beijo da decepção Bode a vó de lunes Da minha vida a pior Idilina Você foi Da minha vida a pior Idilina Você morava no meu coração O tempo todo Javes teve suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e vier Você foi a baixada do meu coração Vai morar no beijo da decepção Você foi Daqui a pouco tem tendência do forró Daqui a pouco tem jocão Chegou o dia Eu não te vejo Eu conto as horas O acondicionado O acondicionado quis a gente suando A TV falou Mas já tá gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece um ano O que é que você tá esperando O que é que você tá esperando Já pensou O acondicionado O acondicionado quis a gente suando O acondicionado quis a gente suando Você foi a baixada Você foi a baixada Você foi a baixada Olha o corneio Fale Vai 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 Mata a saudade É sorrir não Essa não toque Essa pegada do vovô Furacão do vovô Ao vivo na vazão Aqui tá bom demais Ele lá no bar Quando eu me enxame Começou a falar O que tava passando Falou que levou Daí que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito No meu Deus Vou dizer qual é Mulher foi para Levou tudo do varejo Agora o nome dele É corneio falero Mulher foi para Levou tudo do marido Agora o nome dele É corneio falero É corneio falero É corneio falero Agora o nome dele É corneio falero É corneio falero É corneio falero Agora o nome dele É corneio falero Daqui a pouco tem filho que vai me envolver pra ver quem é chupar A possibilidade lascada, o Lili Mar Ele lá no bar, vai Eu sou a Paula O que tava passando Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito o nome dele, vou dizer qual é Mulher foi embora, levou tudo do marido Agora o nome dele é cordinho falido Mulher foi embora, levou tudo do marido Agora o nome dele é cordinho falido É cordinho falido, é cordinho falido Agora o nome dele é cordinho falido É cordinho falido, é cordinho falido Agora o nome dele é cordinho falido É moçadão, é moçadão, é moçadão, é moçadão, é cordinho Essa pegada do vovô fraco, é do vovô Levando Lunes É do Gilberto, é felicidade, transmitindo tudo ao vivo Ela me fez, vai no carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Que menina indecente Aí não aguantei, falei que o meu coração sente O inferno do seu amor Deixa de ser pião, ouvir maldão, meu violão Não deixo não, não deixo não Eu quero meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser pião, ouvir maldão, meu violão Não deixo não, não deixo não Eu quero meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vá lá e se dê Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Que menina indecente Aí não aguantei, falei que o meu coração sente É pro inferno do seu amor Aí não aguantei, falei que o meu coração sente Já de ser pião, ouvir maldão, meu violão Não deixo não, não deixo não Deixa de ser pião, ouvir maldão, meu violão Não deixo não, não deixo não Meu caro, meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vá lá e se dê Eita, que a barriga que toca virar Isso que é pra entrar na corrente verde Faz aqui, ó Isso é pesadelo, logo em seguida tem E pode envolver Essa pegada do mundo, curado do robô Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu vou ser Será que tem como a moça gritar Vai cheirar Mas as paredes tem ruídos O que era pra se esconder Já tinha mais um pedaço Vamos acordar esse Enquanto eles estão indo trabalhar Faço amor gostoso, me torpo Vamos acordar esse pé Enquanto eles estão indo trabalhar De todo Eita porra Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu vou ser Será que tem como a moça gritar É bom demais É bom demais É bom demais O cantor O cantor Moçado do Cagasco A gente acompanhando E ao ver Essa pegada Não vai dar o buracão E o Cagasco Não vai dar o buracão Joga pra cima e cantar Joga pra cima e cantar Assim vai Vai no show, vai no show, vai no show Vai furacão Vai, vai no show, vai no show, vai no show Vai, 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 vai Cuidado no sátio Esse passo é envolvente Ninguém vai ter que acabar Vai, 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 vai Essa porra Põe na mesma É o balanço, balanço No toque do solo Eu tô preto na dança Passou Balanço, balanço, vai, vai Balanço, balanço, balanço Essa pegada Não vai dar o buracão O balanço é muito bom Eu faço o dia a beber Só tu mexe no corpo E se aquecer Vai se aquecendo Na passo eu vou parar No toque do vavã Todo mundo vai dançar Vem dançando comigo Assina o azul A rocha, mamãe Balanço, balanço, balanço Joga pra cima, vai Tira do Berlong Balanço, balanço, balanço Balanço, balanço É muito bom É fácil de aprender Está tudo mexer no corpo E se aquecer Vai se aquecendo Na passo eu vou No toque do solinho No toque do solinho Vai ter um baranço Vai ter valenoures Obrigado pela foto Pode ter uma força A rocha da rocha A rocha da rocha A rocha da rocha A rocha do solinho E aí se não tem Vai 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 Lá em seguida tem Filipe Vanda Involvente Fazendo a saída pra galera em seguida Tem Vanda Involvente pra vocês, Filipe Ô meu rocker Só pegado no vamo, fracão Todo mundo diz que os olhos não veem Tá de boa, coração não sente E também diz porque estou aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Estou me atrapando, pensando Pode adorçar pra mim Se eu liga ontem, a gente tem sabor Tá de boa, porque você me deixou E péssima, uma tarde eu estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Gatara Silva Olha o picoléz Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cantar Eu tô sofrendo, chorando, correndo Tá me escutando Tô te chamando Ó Chico, puteira, moçada Na dor, Chico, rapaz Uma hora no bar E outra, cara Turminão Volta, vem me cuidar E o Vavá tá sofrendo Chorando, morrendo Tá me escutando Tô te chamando Tanto seu nome Ainda estou aqui Volta lá Do pé Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá de boa Coração não sente Então me diz Por que eu estou aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Estou me acabando Pensando A moça do louvor é comigo Se ainda a onda A gente fez amor E vou lá Porque você me deixou De pés e mão A tarde eu estou Porque vou embora Me diz o que eu vou Fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar Volta, vem me cuidar Tá me escutando Tô te chamando Tanto seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo Só pegando o vovô Volta logo para o vovô Vem 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 Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Todo mundo quer saber O que você quer Quer dançar Quer curtir Quer mexer Todo mundo quer saber O que você quer Quer lançar Quer curtir Quer mexer Carnaval 2018 Carnaval 2018 Tem Chicabana Provão furacão no provão E de Alcântrio Banda montagem já lá Zé Pereira de Doloré Quem quiser não ouviu Joga essa porra pra cima Vai Dava Vem 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 Todo mundo quebrando Vem 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 Vai Joga essa porra pra cima Vem 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 Todo mundo quer saber O que você quer Quer dançar Todo mundo quer saber O que você quer Quer dançar Quero mostrar do Chico Quem me vê Não viu Essa pegada vai Furacão vai Dá pra ver Todo mundo quer� Eu sou tão em voz, eu reconheço Misturado em medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sempre estava só alimentando Uma loucura da tua cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor danado Tanto tempo A gente se criando a cruz O cantar Só na carceria Se acontecer Eu passei o melão de som Forró com a briga de zébrana Vai, eu descia Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tenho feito antes Eu vou ser como os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tenho feito antes Eu vou ser como os bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo E esse misturado em meu desejo, tô acolhendo a sua coragem De me ligar, eu, eu sempre estava só alimentando Uma loucura na tua cabeça, quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor para mim, tanto tempo Mente se perdendo à toa, vou contar de outra pessoa Só dá pra saber, se acontecer É, a hora que eu te vejo, é melhor do que eu te vejo Que eu te vejo, que eu te vejo, se eu sou besta e eu perdoas É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom Já pegado do furacão, é que não sai É, a hora que eu te vejo, é melhor do que eu te vejo É, a hora que eu te vejo, é melhor do que eu te vejo Eu te vejo, é melhor do que eu te vejo Eu te vejo, é melhor do que eu te vejo